Com o objetivo de realizar a contratação efetiva de diversos profissionais, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, TJ, AP, anuncia a realização de um novo concurso público. Vale ressaltar que a prova objetiva é composta por 80 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos, língua portuguesa, legislação específica e noções de direito constitucional e administrativo e conhecimentos específicos.